E essas novelas que passam na Globo, por exemplo, você já fez várias novelas aqui. Eu estava vendo aqui o teu currículo. É incrível. Ela é invejável, né? É incrível. Quantas novelas, Tata? Gente, não me pergunto. Milhões, né? Você já fez elas por elas, cara? Tem duas coisas que eu fico muito nervosa quando eu me pergunto. Quantas novelas você fez e que ano que foi? Quando você fala assim, que ano que a sua filha nasceu, eu paro e penso assim, minha filha foi quanto? A Wikipedia, pelo menos, mostrou o ano aí, ó. Tem o tempo aqui, ó. Pra lembrar. Será que acertou? Pois é. Ela está aqui, a Rede Globo, uma das maiores atrizes de maior destaque entre as décadas de 80 e 90. Em 83, ela esteve em final feliz e voltei para você. Participou das livres para voar. Em 84, Tititi, em 85. Mania de querer. Foi uma novela da manchete. Em 86. Bambolê, em 87. Tieto, em 89. Mulheres de Areia, em 93. Porra, Viagem, em 94. Salse Merengue, em 96. Pecado Capital, em 98. Cupa Catacamba. Puta Catacamba. Cupa Catacamba. Cupa Catacamba. Deixa eu ver aqui os bagulhos aqui. 2003. 2003. A Rede Globo, participou também das minisséries, Tenda dos Milagres, 85, Desejo 90, O Quinto dos Infernos, 2002. Além de alguns episódios do programa Você Decide, 2000 a 2008. Tu fez Você Decide, né? Fiz. Era maneiro aquilo ali. Não sabia qual que era o resultado que ia sair, né? Aí tu gravava os dois finais, né? Mas hoje em dia também eles fazem isso, né? Estão até gravando porque sabem tudo, né? Tem até que esconder um pouco. É mesmo? Estão fazendo isso? Como assim? Ah, várias novelas estão fazendo isso. Fazem dois finais, né? Dois finais, né? É, pra ver o que o público vai me ver. Ah, é? A novela também estão fazendo isso? Estão fazendo isso. Caramba, que interessante. É pra audiência, é pra buscar a curiosidade do público, né? E também ter essa expectativa, a pessoa querer ver, né? Porque cada vez mais a gente acaba indo menos à televisão e mais ao stream, mais ao telefone, mais a cada vez mais. Eu fico muito triste com isso. Por exemplo, eu sinto que principalmente o teatro e as salas de cinema estão cada vez mais vazias, né? Porque você tem tudo. É, é muita opção, né? E é barato, né? Porque pagar uma mensalidade de streaming é 30 reais, 40 reais e você tem milhões de opções ali.